Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube e também na página Terezópolis Agora. Fazendo uma chamada aqui com o meu amigo Delino Tomé, ultramaratonista teresopolitano. Todas as vezes que a gente solicita, que eu solicito aqui no canal, ele está aqui sempre muito disposto para qualquer tipo de entrevista aqui no nosso canal, ajudando. Delino, explica pra gente essas duas maratonas que vai ter. Meus amigos, que vocês tenham um excelente final de semana aí. A gente está aqui, né, trazendo essa entrevista aqui, para colocar a população ciente. Dia 21 agora, às 8 horas da manhã, nós estaremos dando largada nas 72 horas, tá? Da casa de saúde à casa de vídeo. Ficar direto ali rodando. Essas 72 horas seriam feitas em objetivo de treinamento para o nosso 872 quilômetros, que é daqui de Terezópolis a Prado, Bahia. Aí eu estou incluindo como solidário para arrecadar um quilo de alimento, para ajudar, estar ajudando três entidades que estão carecendo de alimentação, biscoito, leite em pó, o que você sentiu no coração de trazer para a gente aqui. Vai estar uma tenda aqui em frente à Brasileira, ali no Chaveiro Mundial, sempre é onde a gente deixa a tenda de abastecimento, para a gente se repor as energias. E também no Chaveiro, no Batista, o Tomó. E durante a semana, até sexta, pode estar entregando no Pedrão e na Unesport, aqui na Calçada da Fama. Essas 72 horas é um treinamento que a gente vai estar fazendo aí, para a gente estar conseguindo realizar dia 31, que vai ser a nossa largada por 872 daqui até Prado. Então, contamos com a sua colaboração, porque a gente vai estar ali 72 horas, que é quinta, sexta, sábado, encerrando no domingo, às 8 horas da manhã, tá? Aí pedimos a sua colaboração aí com o quilo de alimento, aquilo que você sentir no seu coração, que nos ajude aí, para a gente estar contribuindo com as entidades que estão necessitando. Falar em treinamento, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o senhor já é experiente, já está ultra, super treinado. São 872 KMs daqui de Teresópolis a Prado, na Bahia. Essa é para o dia 31 de maio. O treinamento dessa semana que vem agora, do dia 21 de março, é o treinamento para essa jornada. Por que eu dei meio que uma ironizada? Porque acontece, se eu for junto com o senhor, de carro, está arriscado eu não voltar. De moto, então, o capacete vai se perder. O senhor vai daqui, na Bahia, a pé, com a Companhia de Deus e dos Anjos. Explica para a gente aí. É, esse é um desafio que eu estou fazendo, né? É de 70 anos, porque no dia 14 de junho eu completo 70 anos. Então, eu vou sair no dia 31 daqui de Teresópolis, para poder estar chegando em Prado, no dia 13, aí descansar, para no dia 14 eu estar comemorando o meu aniversário lá, de 70 anos. Por que eu escolhi esse desafio? Porque até hoje, prova de 450 quilômetros eu já concluí. Então, eu estou querendo me desafiar. É um super desafio. É, é super desafio. Justamente por isso. Porque o que acontece? Eu vou além daquilo que eu já participei. E uma forma também de eu mostrar para as pessoas de idade que a gente consegue fazer aquilo que a gente determina. Sem um treinamento que você precisa fazer, porque sem treinamento você não consegue fazer isso. Para mim, é uma superação. É, então todos os meus desafios, tudo que eu faço, eu sempre estou pensando no próximo. Nesse evento, também eu estou pedindo à cidade do Brasil inteiro para, nesses 12 dias que eu estiver correndo, aquele que sentir no seu coração, ele pode ir ao banco de sangue da sua cidade e doar sangue ali para poder estar ajudando o hospital. Porque uma bolsa de sangue, você consegue salvar 4 vidas. Tu imagina a proporção se houver uma doação expressiva no Brasil todo. Então nós vamos estar abastecendo o estoque dos bancos de sangue e vamos estar, o seu sangue, ele pode contribuir para tu ajudar 4 pessoas. Importante isso, não só de Teresópolis, mas nessa última que o senhor vai fazer, não seria a última, vamos dizer, nós estamos falando da última e a próxima do dia 31 de maio. De maio. Essa do dia 31 de maio é a nível Brasil. Então o senhor vai passar, ele vai sair de Teresópolis, vai pela Serra de Petrópolis e aí vai pegar a 040, depois vai pegar a BR-116, depois BR-101. A gente pega até alguma parte do Rio de Janeiro, porque eu ia para o baixo aqui, eu ia passar para o campo. Mas campo acho que eu devo pegar só lá na saída, mas acho que muito depois que eu devo pegar. Porque eu vou por aqui, porque é mais tranquilo, vai ser mais suave para mim poder fazer. Certo que o trajeto, eu vou subir muito, vai ter muita subida para mim poder concluir até chegar o Espírito Santo. Porque ali depois, quando eu chego o Espírito Santo, aí eu já deixo o estado do Rio, deixo o estado de Minas e já começo a pegar a 101, que é em direção à Bahia. Então é um trajeto, eu creio, porque aí se você quiser estar acompanhando, eu vou estar postando no Instagram, vou estar postando também no Face. O YouTube também, eles têm os jornalistas que colocam lá. Eu vou estar sempre comunicando com todas as mídias, tanto faz de Teresópolis, com as mídias do Brasil todo. Porque é um elo, o jornalista, ele encaminha para várias repartições. A gente não tem menção do poder da internet, né? Eu digo assim, faz menção, porque eu, quando eu fui à Europa, eu saí daqui, só eu e Deus, fui até a Europa. Aí, quando eu cheguei na Europa, alguém me chamou pelo nome, Sodelino, fiquei assim, me perdi. Aqui na Europa. O poder da distribuição. Então, aí, de repente, alguém chegou para mim, eu conheço o senhor da internet. Por isso que eu chamei o senhor pelo nome e tal. Então, a internet, ela alcança o mundo. Para mim, é uma alegria imensa. Não é tanto o desafio. É tanto eu estar podendo, estar ajudando alguém. Entendeu? Isso é o mais importante. Massa. Já deu certo. Esse é um projeto que já deu certo antes de escrever. E lá, o senhor comemora seus 70 anos. E lá, eu comemoro meus 70 anos. Então, depois eu vou trazer mais aqui para o pessoal, né? O roteiro e a gente vai melhorar um pouco mais aqui de expressão desse conteúdo. Você tem que parar, você tem que descansar para a musculatura recuperar, para depois, no outro dia, você estar concluindo. Dentro do meu treinamento, eu vou parar a hora que o corpo pedir. Que o corpo falar, não, agora é tua hora de parar. Enquanto eu puder, eu estou correndo. Eu estou marcando 12 dias. Pode ser que aconteça que eu faça com 10. Pode acontecer que eu faça com 9. Eu vou correr na faixa de 70 quilômetros. Todo dia, então. Mas pode ser que, de repente, eu extrapole isso aí e eu chego até mais rápido na Bahia. Muito bom. Obrigado.